Foi Numa Leva Que Nunca Se Esquecesse De Um Caboclo Que Ficou Maringá, Maringá Depois Que Tu Partiste Tudo Aqui Ficou Tão Triste Que Eu Gardei A Imaginar Maringá, Maringá Para Ver Felicidade É Preciso Que A Saudade Vá Bater Noutro Lugar Maringá, Maringá Volta Aqui Pro Meu Sertão Pra De Novo Coração Do Caboclo A Sossegar Antigamente Uma Alegria Sem Igual Dominava Aquela Gente Da Cidade De Pombal Mas Veio A Seca Toda Chuva Foi Embora Só Restando Então As Águas Dos Meus Sóio Quando Chora Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois Que Tu Partiste Tudo Aqui Ficou Tão Triste Que Eu Gardei A Imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para Ver Felicidade É Preciso Que A Saudade Vá Bater Noutro Lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta Aqui Pro Meu Sertão Pra De Novo Coração Do Caboclo A Sossegar Maringá-Maringá Dice Toca de Novo Coração Maringá Vá Bater Noutro Lugar Maringá Maringá